Vamos mudar o tempo lá embaixo, outro ticket 5, 4, 3, 2, 1, partida! Vamos lá! 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 Si! Oh! que me cago! Oh! Boa Vou! Uh, 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 oh... Uh, 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 uh Nós estaremos Uou, anda que vamos pesados regular nós Tramo de subida matador O que se me ha ocurrido meter este tramo En la carrera Tremendo, hijoputa Corre, corre Vale, vale Vale No, Dio Holy Oh, Dio Vamos Vamos Joder 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 Tata Tata Que matada Vale, Auxo Vale, Auxo 9.54 Para servirle Vamos a ver Listo Vámonos Vámonos Wow Woohoo Vámonos Vale Vale Wow 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 Vamos 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 Wow Casi me caigo ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Wow Se me vai, se me vai Se me vai, se me vai Me arde la pierna Se me arde la pierna Se me arde la pierna Cuando pueda con cuidadito me voy acercando Vale, vale, que bien va, bicho Vamos, bicho, buena Muy buena, compi Muy buena, cabrón De locos A 190 pulsaciones Poco será, ya ha reventado el Apple Watch No puedo ir a esperar Vamos, Juli A 120 pulsaciones Vuelve que va Oh Wow Oh Oh Pedaleo, pedaleo Como destruye Boa Tem que dar parado ai Boa 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 muito técnicas, curvas muito fechadas, mas bem, se tem feito o que se tem podido na câmera nos apreciaram uma puta merda, como sempre, os vídeos não fazem justicia, mas vai telita, vamos às 5h e terminamos 5, 4, 3, 2, 1, vamos 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 Boa Vamos, vamos, pedaleo, pedaleo Me vou de las frenadas Vamos, vamos Vamos, vamos Woohoo Wow 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 Ah! Oh! Mierda! Ah Ah Cerquita, cerquita estoy Ah 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 Una buena monstruo Vamos apriétale, apriétale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Y ya hay que al final chungo tío Muito bom!